Estamos ao vivo do reto do Carnaval de São Paulo! Eu estou aqui com ele, você do Manchester City! Fala galera, bom dia! Sábado de Carnaval e o Manchester City não poderia ficar de fora. Estamos aqui num bloquinho de São Paulo e o Tito não está sozinho. Eu estou aqui acompanhado do nosso freestyle, o Iago, o Bravo. Já manda aquela sambadinha para a galera ver. E é isso, estamos juntos. Iago, vamos mostrar para a galera o que é o Carnaval no Brasil. Vem com a gente! E começou, hein? Quero ver como é que vai. Ih, olha o Fame César aí, como veio o faraó. Aqui no Brasil é assim, todo mundo sabe jogar bola. Olha lá, chegou! Bora, Iago! E olha lá, como o cara sai. É brincadeira, ele leva a bola até para ir para o banheiro. Você está aprontando, hein, Daiane? Agora sim o Tito está pronto para o Carnaval. Agora vai começar de verdade. Rapaz, agora... Muito obrigado, hein? Valeu. Muito obrigado. Coração. O que é isso aqui que está acontecendo hoje? O que é o Carnaval no Brasil? Carnaval é felicidade, é alegria e muita curtição. É uma doideira com respeito. Uma doideira com respeito. E responsabilidade. Festa todo dia. Bonsadias e responsabilidade. E aí, fala para mim, seu nome? Romário. Romário? Olha o nome da fera. Romário já. Tem alguma coisa a ver por causa dele ou não? Tem? Nasci na Copa. Está aprovado? Muito boa. Nome de atacante, nasceu na Copa e o pai fez essa homenagem para o Romário. Obrigadão, bom Carnaval para você. Essa é a festa que o mundo inteiro conhece, essa festa maravilhosa do Carnaval. Eu achei interessante que é o seguinte, você chega ali, qualquer pessoa que você joga a bola no pé, a pessoa se vira, entendeu? E agora, se vocês me dão licença, o Tito, o Cunhago, vamos curtir essa festa também, porque também somos filhos de Deus. Bom Carnaval para todo mundo, divirtam-se e vamos curtir nosso Carnaval agora. Valeu, bora. Compaçada. Compaçada. Transcrição e Legendas Pedro Negri